E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje, você lembra daquele desafio do gelo que teve ano passado? Que a galera ficava um jogando balde de gelo na própria cabeça E mano, foi uma febre, viralizou, todos os famosos fizeram e tudo mais Muitos youtubers fizeram, enfim Na época, teve uma galera, assim, primeiro de tudo Eu fui desafiado pra fazer e na época eu não fiz Por causa do motivo que estavam fazendo eu ir pro hospital daqui Daqui uma hora, por causa do meu rodízio Que é a minha garganta, né? Eu não consigo, quando tem troca de temperatura A minha amígdala fode e tal Enfim, no dia eu expliquei E na época eu fiz uma doação para uma instituição que trata do ela Que é a esclerose lateral amiotrófica E essa campanha toda era pra conscientizar as pessoas sobre a doença Que é uma doença que afeta muitas pessoas Mas pouquíssimas pessoas tinham conhecimento E que o tratamento ainda não existia Precisavam de doações e coisas do tipo Enfim, então era uma campanha com o cunho Instrutivo, né? Pra instruir as pessoas sobre o ela A real Que na época teve uma galera que começou a meter o pau E meter o pau, e meter o pau, e meter o pau E falar Que besteira As pessoas estão desperdiçando água Está acabando água no Brasil As pessoas ficam desperdiçando água Que desrespeito, não sei o que Então assim, rolou uma revolta ali Aquela galera Sabe aquela galera que pra desmoralizar uma causa Eles ficam inventando um monte de motivo, tá ligado? Tipo, inventando que Ah, o mundo está sem água Pra ficar destruindo, não sei o que Que isso não leva a nada Que as pessoas faziam isso só por aparência Enfim Pessoas tipo eu Na época eu fiz um vídeo falando exatamente sobre isso Falando que eu achava a causa extremamente válida Que eu não fiz por causa da minha amiga Mas que eu estava cumprindo a minha parte De um desafio Que era doar para a instituição que tratava do ela Não lembro qual instituição que foi na época Infelizmente eu fui procurar esse vídeo E eu não achei Se alguém ali Se algum de vocês Vocês são rato pra caralho Se algum de vocês achar Por favor me manda Mas eu não coloquei como desafio do balde de gelo Nem nada do tipo Mas enfim Eu fiz minha parte Doei E como eu fiz a minha parte Eu acredito que muitas pessoas fizeram a parte Teve gente que fez só por aparência Teve Mas continuou viralizando essa história E foi conscientizando pessoas E foi trazendo mais pessoas pra essa causa Fato é Que graças a isso Graças as doações que obtiveram Graças a pesquisa A intensidade das buscas e tudo mais Chegaram a algo que pode ser uma cura Descobriram uma proteína Chambada DTP43 Que tá ligada a morte de células no cérebro E aparentemente isso aí é um caminho pra cura Eles já tão fazendo teste Em ratos E já tão prontos pra testar em humanos Porque aparentemente Ela é funcional Jovens Pois é E isso veio do fundo Arrecadado Com as doações feitas Por quem fez o desafio Por quem cumpriu o desafio Teve muitas pessoas que se jogaram O balde na cabeça Pra viralizar a informação O balde já congelou E mesmo assim fizeram doações Com o Bill Gates e tal Então assim Eles arrecadaram uma grana absurda Mesmo aqui no Brasil Teve um grau de doação absurdo Porque muitas pessoas tentaram doar aqui pro Brasil também Então eles finalmente chegaram sim A uma cura Para o Ela Jovens Tá nas etapas finais Ainda de teste né Achar uma cura pra uma doença é tão difícil E não é tão rápido E tão prático Mas grande parte do sucesso disso Foi por causa Dessa viralização de conteúdo Foi por causa dessa atividade muito foda Mano vários youtubers fizeram aqui no Brasil Coelho, Muka, o Ted, o Harden Mano vários vários youtubers E isso é muito legal Eu fico muito feliz de saber que Que é o que a internet fez sabe Algo que a internet compartilhou Cara por bem, por diversão Conseguiu gerar algo tão bom pra sociedade Como uma dura pra uma doença Tão 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 terrível Quanto é A esclerose A esclerose lateral amiotrófica Tá Muito legal Fico muito feliz Vou deixar a fonte da notícia aí na descrição Que é o Epica Negócios E Desculpem pelo meu estado A Midarite me atacou Foi uma virada de tempo É uma bosta Eu tô Olha Só pra falar É uma merda Mas enfim Jovens É isso aí Então é Você amigo hater Que foi lá desmoralizar a campanha Ah Tá gastando água Pensa duas vezes Antes de vir a encher o saco De que não tá fazendo nada Pra você Idiota É isso aí pessoal Muito obrigado Tamo junto Espero vocês numa próxima Um abraço do Patife Até lá E valeu Um abraço do Patife Um abraço do Patife Um abraço do Patife